O barulho do trabalho pesado não impedia que uma harmonia diferente invadisse o canteiro de obra. Eu estava um piano tocando, eu não sabia se era rádio, se era alguém que estava tocando mesmo de verdade. O som vinha do segundo andar, onde havia aulas de piano. Para o servente de pedreiro, que trabalha aqui embaixo, na garagem, a melodia despertou um desejo. Eu estava com vontade de tocar, mas tinha vergonha de pedir. Você sabe tocar? Sei um pouquinho. Logo, a dona da casa ficou sabendo. Um trabalhador me abordou dizendo que o Rony também sabia tocar piano. E aí eu falei, vamos lá em cima tocar. E lá foram eles. Quando o Rony entrou na sala e viu um instrumento... Eu percebi que ele estava muito nervoso, muito nervoso, ele tremia, eu sentia, eu via ele tremir, a mão dele. Só faltava sentar e tocar. A cada música era maior o encantamento e a surpresa. Deu para perceber que ele é de corda, né? Tem umas marretinhas ali dentro que batem, eu não sabia. O Rony nunca fez aula e nunca teve um professor de piano. Não conhece nem os nomes da maioria dos compositores e das músicas que toca. Ele conta que aprendeu tudo sozinho, praticando em casa em um teclado velho que pertencia ao irmão e observando outros pianistas. Eu olhava muito a posição da mão esquerda, que ficava sempre numa sequência. Ele pegava uma tecla, pulava outra tecla e pegava outra. E assim, sempre com três dedos aqui. E agora é assim. Todo dia, na hora do almoço, o Rony larga a enxada e vai para o piano. Descalço, de capacete. É como se o pianista fosse mais um da plateia. No caso aí, a turma da obra, que se ajeita no sofá para ver e ouvir. Depois que eu vi ele tocando aqui em cima, eu gostei demais. Na hora do almoço, eu vim aqui ouvir ele tocando. Na obra a gente vê de tudo. Agora, no tocador de piano, é a primeira vez. Como não lê partitura, ele pegava as músicas de ouvido. Isso até o mês passado, quando a prática do Rony ganhou ajuda profissional. É que uma apresentação dessa aí na obra foi gravada e entregue na faculdade de música. A professora gostou, convidou e mês passado, o Rony começou a fazer aulas de piano. Com poucas explicações, ele já está lendo a frase dos ritmos com muita rapidez. E muito corretamente. Significa um potencial imenso, imenso. E realmente raro. Rony vai para as aulas depois do trabalho. Na obra, no piano, vai tocando a vida.